O laço na fachada do prédio demonstra que, mais uma vez, o Tribunal de Contas do Tocantins aderiu ao movimento Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. A campanha de 2021 com o tema Enxergue o Valor da Prevenção também sensibiliza sobre a importância da doação. É muito importante que nós estejamos empenhados em fazer as doações e também, junto, divulgar a campanha Outubro Rosa, que nos ajuda a prevenir essa doença. Motivados pela causa, servidores se uniram para apoiar a iniciativa. Nesse momento, especialmente, de contribuir com as mulheres que já estão doentes, que estão em vulnerabilidade, que têm dificuldades financeiras de se tratarem. Então, nós estamos convocados para contribuir com itens de higiene pessoal. O Departamento de Atos de Pessoal se uniu com essa intenção, cada um de nós doando um pouquinho para que a gente possa contribuir com essa campanha que é tão importante. Esse é o resultado da ação realizada pelos servidores do setor de atos de pessoal do TCE Tocantins. Com a vaquinha, entre eles, foram comprados produtos como sabonete, papel higiênico e creme dental. Daqui, tudo segue para a Caixa de Doações. A forma como a equipe aderiu ao movimento é realmente motivadora. Vestidos com a cor da campanha, eles levam os donativos até uma das caixas disponibilizadas pelo TCE. E, assim, pretendem incentivar os colegas a fazerem o mesmo. Por favor, gente, contribuam. É tão pouco, é tão irrisório que a gente pode fazer e que vai fazer uma diferença tremenda para as pessoas que realmente estão precisando dessa ajuda. Isso, para mim, é uma coisa muito importante o que o setor está fazendo, é contribuir e ajudar. Esse é o espírito da campanha. Entender a importância de ser solidário e o valor de cada doação para quem precisa. Um gesto digno de reconhecimento. Um gesto digno de reconhecimento. Um gesto digno de reconhecimento.